Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje deu um probleminha aqui na edição aí do vídeo, ainda vamos passar rápido aí os palpites, senão vai ficando muito tarde, né? Então as milhares de capa de vídeo aí, 8622-570-87660, amanhã dia da cabra, dia da águia e também o dia do jacaré, beleza? E finalzinho do vídeo, vamos largar o telefone aí do Nego Pequente aí pra vocês aí, tá com grande novidade agora, popular loterismo, se querendo fazer jogo direto aí com o meu amigo Pequente, é só ligar no número que vai estar na tela aí no final, beleza? Então amanhã, as decenas dominantes aí, 0660-6600, os peixes do dia aí, cabra, águia, jacaré, macaco e vaca, tá aí algumas milhares boas pra jogar invertido E tá aí algumas centenas boas aí pra amanhã E na coruja agora, eu vou aventurar o tigrão aí com 85 e a cabra com 22 E, como tá vindo essa 927 aí direto, né? Eu vou aventurar também um urso aí com a 792 Beleza? Tá aí, ó, alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo E alguns grupos aí pra amanhã, ó, cabra, jacaré, águia, tigre, camelo e leão Vou fazer o vídeo muito longo não, porque senão fica ruim aí pra ficar muito tarde aí Tá aí a cruzetinha de amanhã Coloquei uma cabritinha aí com a 824 Amanhã dia 6 e um jacaré com a 759 Então as milhares pra jogar invertido, ó, 4639 2065, 8107, 1063 Então, ó, 439 aí do coelho, 934 da cobra 469 do porco, 964 do leão 269 do porco, 962 do leão 465 aí do macaco, 564 aí do leão 205 da águia, 502 aí do avestruz 207 da águia, 702 aí do avestruz 805 da águia, 508 aí da águia 817 aí do cachorrão, 718 do cachorro 824 aí da cabritinha 428 do carneiro 759 aí do jacaré 957 aí do jacaré Então amanhã, dia da cabritinha, né? Então, ó, 124 ou então, ó, 024 Gosto da cabritinha também com 524 E 622, ó, ótima, né? Ou então a 221 Jacaré, ó, 160, ó, 760 659, 360 E da águia, ó, 106 da águia 905 aí da águia 406 da águia Ou 107 ou 108 da águia Beleza? E finalzinho da tela agora Vamos deixar aí o telefone aí do meu amigo Pequente O pessoal que quiser fazer os jogos agora online aí Com o meu amigo Pequente, tá aí pra você aí, ó Várias promoções aí pra você aí Beleza? Então, ó, forte abraço a todos aí E boa sorte! É, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó 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 Obrigado.